Sou Ladybug, sempre a melhor. E você também. Ontem eu passei o dia com a minha sobrinha assistindo no Globoplay mais canais ao vivo. Qual a idade do seu? Do meu gay. Ué, do seu sobrinho? Você não tava assistindo Ladybug com ele? Ah, do meu sobrinho. Paulo, confessa, você assiste Gloob sozinho que eu sei. Eu não assisto Gloob sozinho, o quê? Nada a ver. Você tá até vestido com as cores da Ladybug, Paulo. Isso aqui é uma estampa de Joaninha, por um acaso. E cadê minha joia Miraculous, pra me dar superpoderes? Fala aí. Sou Ladybug, sempre a melhor. Sou Ladybug.